Virada de jogo, quando tudo parece perdido, mas não está. A virada agora está cada vez mais próxima, cada vez mais a direita consegue entender o jogo político e consegue ter resultados positivos. Nós vamos falar da fala do Biden agora em Israel, a fala do governo, do desgoverno Lula, o Yatolalalau, que ele falou lá na ONU, uma cagada total. Vamos falar também da mentira, a farsa da grande mídia querendo acusar Israel sobre aquele ataque ao hospital e mostrando a liderança, o Bolsonaro mostrando o norte, o caminho para que a gente dê essa virada. Então se você tem um amigo que está aí, o cara está cabisbaixo, o cara está desistindo, o cara acha que o Brasil já era, fala para ele que a virada está acontecendo e nós precisamos de você no nosso time, precisamos nos unir, precisamos estar junto nesse momento e mostrar as coisas que estão acontecendo. Você lembra a carta? A carta que está sendo uma dor de cabeça para o governo Lula? Essa carta reapareceu. Isso! A carta de vários petistas, liderantes, na liderança, que assinaram aquela carta que nós vamos mostrar para você, a carta em apoio ou ramaz. Essa carta tem que ser mostrada a todo o povo brasileiro. É o momento da gente salvar o Brasil. É o momento, é aquele começo que a gente está indo ali. E agora você vê que várias pessoas com nojinho estético estão pulando do Titanic. O Titanic está afundando e ninguém está perto do Lula. Você vê que agora até mesmo os petistas mais fanáticos ao seu Deus Lula, eles começam a não ter palavras. Eles começam a ficar sem respostas. Então eles foram para o tudo ou nada e ficaram do outro lado. Agora, a nossa oportunidade é mostrar o pessoal do muro. Porque você vê que a galera do muro, o problema que a gente concorda, que esse pessoal do muro sempre caía para a esquerda. Sempre quando você tinha alguém em cima do muro, esse cara acabava caindo para a esquerda. Hoje, o pessoal em cima do muro, o pessoal do nojinho estético, eles começam a cair pela direita. Porque nenhuma pessoa, em sua consciência normal, nenhuma pessoa que não esteja com algum problema na cabeça, eles conseguem fazer o que o Lula, o petismo, a esquerda brasileira está fazendo. Ou seja, apoiar o outro lado. Então, muita coisa que a gente vai falar aqui hoje. Sejam bem-vindos no canal Vida Gringa. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, porque temos muitas coisas para falar com você no dia de hoje. Primeiramente, eu quero mostrar isso aqui. Olha o que o presidente Bolsonaro falou. Vamos direto ao assunto sem muito lero-lero, galera. Vamos tentar fazer em 20 minutos. Vamos lá. Jair Bolsonaro diz que Aliados Arramais e Hezbollah já estão aqui. Quem você acha que o Bolsonaro está se referindo com aliados Arramais e Hezbollah? Vá no comentário e bota ali. Quem é esse aliado? Quem é esse aliado que Bolsonaro está se referindo? Isso aqui é importantíssimo a gente mostrar. Foi até um amigo que colocou no nosso grupo lá de WhatsApp. Porque é exatamente o que eu venho falando. Eu venho falando para vocês a importância de que a gente fale sobre esse conflito. Muitas pessoas dando ouvidos à esquerda, dizendo para a gente não falar mais desse conflito. Temos que falar no Brasil. O Brasil também tem um conflito. O cara não entende que esse conflito é de proporção mundial. O cara não entende que esse conflito é a nossa chave. A gente está com a faca e o queijo para a gente mostrar de que lado o Lula está nesse conflito. Muitas pessoas não entendem que conflitos da geopolítica dessa magnitude, ela pode derrubar um governo. Pode! Porque o governo... Olha só na Colômbia. Onde, literalmente, hoje, nós temos o governo colombiano e o governo de Israel quebrando relações. Você pode ter o governo Lula continuando com essas cagadas quebrar as relações com o governo de Israel. O que você acha que vai ser essa repercussão? É que eu falo para você. Infelizmente, as coisas têm que piorar para melhorar. E está piorando. E se está piorando, é porque vai acabar melhorando. Vai acabar derrubando a esquerda brasileira. Como eu disse para você, Hamas está destruindo a esquerda brasileira. Isso são fatos. Então, Bolsonaro dá o norte para a gente. Continue mostrando quem são os aliados a Hamas. Continua mostrando quem está do outro lado. Vamos mostrar. Porque talvez... Porque você tem que entender, pessoal, que esse conflito não é político. Não é ideológico. É certo e errado. Não é ideologia. Tanto é que várias pessoas que são de esquerda, mas ainda não sofreram uma lavagem cerebral completa, elas estão dizendo que Lula está errado. Elas estão dizendo que, sim, Israel tem direito de alta defesa. Elas acreditam que Israel está fazendo o certo. Não estão caindo na lorota do Lula e na lorota da esquerda. Então, é isso que a gente tem que entender. Então, quando a esquerda entra na ideologia, é o pessoal militante fanático. Você tem um fanático religioso. Você tem exemplos aí, por exemplo, do Hamas, onde sua liderança está no ar-condicionado bilionário, enquanto eles estão ali se destruindo entre eles, porque é uma lavagem cerebral. E, do outro lado, nós temos o fanático político. O cara que vê o Lula como um deus. O Ayatollah Lulalau. O Ayatollah Lulalau é o novo líder do fanatismo da esquerda brasileira. É isso que está acontecendo. E muitas pessoas olham o nosso canal e eles veem o quê? Coerência. Muitas pessoas olham o nosso canal e veem o quê? Que nós somos pessoas coerentes. Ou seja, se Lula erra, a gente mostra o erro. Se Lula acerta, o que quase nunca acontece, a gente também mostra que Lula acertou. Se o Biden erra, como o Biden tem errado muito e tem feito muitas coisas erradas, a retirada do Afeganistão, mesmo o dinheiro que foi dado para o Irã. Porque, olha só, muitas pessoas perguntam, Fábio, como é que Israel, a inteligência israelita, que é as mais potentes do mundo, mais fera do mundo, deram essa falha? Você tem que lembrar que não somente a inteligência israelita, mas a inteligência americana também falhou. Porque a CIA e os Mossad, a CIA e a inteligência israelita, ou israelense, trabalham juntos. Então, como que a inteligência americana não viu isso? Então, a falha não foi só de Israel. A falha também foi dos Estados Unidos. A falha não somente foi do Netanyahu. A falha também foi do Biden. Nós sabemos disso. Mas o Biden também acertou. E eu não gosto do Biden. Eu voto para o Trump, quero que o Biden saia e entre o Trump. Mas se o Biden acerta, a gente tem que bater palma. Valeu, Biden. Está acertando. O Biden falou em Israel. O que o Biden falou, basicamente? O Biden disse que ele apoia Israel 100%. 100%. Que Israel tem todo o direito de alta defesa. E também o Biden disse, abertamente para todo mundo, que o míssil que caiu no hospital, na verdade nem hospital foi, caiu no parking lot, caiu no estacionamento do hospital. Você vê como é que a mídia é mentirosa. A mídia brasileira começou a dizer que foi Israel que jogou um míssil lá, que estourou no hospital. Depois, a mídia mentirosa brasileira foi mentindo, mentindo, mentindo. Agora a verdade começa a chegar. E a verdade é que foi um míssil vindo do jihad islâmico, quer dizer, um grupo extremista, um grupo terrorista deles, que foi jogando os míssil, um míssil caiu na garage, nem no hospital caiu. E ninguém sabe quantas pessoas morreram. Por quê? O grupo de terroristas sempre mente. Eles dizem 500, pode ter sido 30. Continua triste. São vidas, são vidas. Vidas inocentes. Pode ter sido 20. Eles dizem que são 500. Por quê? Porque é uma narrativa da esquerda de querer mostrar e demonizar os judeus mais uma vez. E não vai funcionar, porque nós estamos vendo, os vídeos estão aí. Então o que faz o Lula do lado errado é cada vez mais o povo brasileiro repudiar as suas ações. E cada vez mais fácil para a gente virar esse jogo e mostrar para todo mundo o que está acontecendo. Vamos mostrar algumas coisas para você aqui. Vamos lá. Vamos ver a questão da ONU aí, o Lula passando vergonha. Porque você sabe que a resolução do Lula era uma resolução de araque que realmente não tem como que a gente... Aqui, peraí, peraí. Vamos lá. Primeiro aqui, o brasileiro. O Brasil está pronto para proceder para votar na resolução de draft que foi submetida pelo Brasil. Eu vou colocar a resolução de draft para votar agora. Então, ele fez uma resolução do Lula, né? Do Lula, o pró-inimigo, e foi na ONU para o pessoal votar. O importante aqui é quem é que vota, né? Vamos lá. O que importa aqui é o voto dos Estados Unidos, no caso. Olha os Estados Unidos se erram no contra. Então, os Estados Unidos foi contra e não passou. Quer dizer, passou. Passou vergonha, mais uma vez. Aí, os Estados Unidos responde. Vamos lá, que eu vou tentar ler para você. Nós estamos fazendo um trabalho forte de diplomacia. Nós respeitamos o desejo do Brasil de paz. Então, nós estamos lutando também pela paz, estamos lutando para o que é certo, especialmente como o presidente Biden, o secretário dos Estados Unidos, blá, 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 blá. Estão fazendo e passando informação para a gente, blá, blá, blá. Amigos da União, é muito desapontante. Como é que seria a palavra? Colegas dos Estados Unidos estão desapontados por esta resolução não fazer menção aos direitos, olha isso, aos direitos de autodefesa de Israel. Então, os Estados Unidos estão dizendo ao Lula, Lula, nós estamos desapontados a esta resolução não fazer menção, menção, não fez. O Lula, ele acha que Israel deve ser atacado pelos inimigos, Israel não tem direito a autodefesa. O Lula acha que Israel deveria ficar quieto, deixar com que as flores do Lula ou umas cervejas no cachaça num barzinho que ele vai resolver a paz. O Lula esquece que ele é insignificante. O Lula esquece. Às vezes o Lula ele age como a sua esposa. Ela de vez em quando fala umas coisas e ela não percebe que ninguém escuta o que ela fala. Ninguém nem sabe quem ela é. Então o Lula ele está com essa visão totalmente do outro lado e esse que é o problema. Vamos lá. Não falou sobre isso. Toda nação do mundo tem o direito de subdefesa conforme o artigo 51 da carta. Então é exatamente o que ela falou. O que ela falou. O Lula não mencionou que Israel tem direito à defesa. Não mencionou. Então isso aí foi um erro porque os Estados Unidos passou por isso e digo mais o que passou nos Estados Unidos foi horrível mas se nós fizermos uma comparação proporcional seria os Estados Unidos perderem 40 mil vidas. Para você entender o nível do que está acontecendo. Então é muito 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 pesado esse desgoverno Lula simplesmente achar que Israel deva cruzar os braços porque o o terrorista ele fez ele fez o que fez então Israel tem que cruzar os braços e buscar a paz. Não. Israel tem o direito de alta defesa Israel tem que caçar esses monstros um por um e eliminar a todos. Aí podemos ter paz. O papel da esquerda brasileira se fosse inteligente seria apoiar Palestina contra Hamas. Seria dizer que Israel está certo ficar do lado de Israel contra Hamas contra o Jihad contra o Hezbollah. Aí seria a oposição inteligente. Por exemplo nos Estados Unidos o Biden ele está sendo super politicamente inteligente. O Biden está falando tudo o que deve falar e nesse momento os Estados Unidos tem que se unir em favor de Israel. É o que o Lula se tivesse alguma se não fosse leviando porque o Lula é leviando se não fosse isso o Lula ele seria inteligente e ele seria unido unir o Brasil contra Hamas unir o Brasil com Israel contra Hamas só que ele está do outro lado o Lula está do outro lado então por isso que mesmo agindo politicamente de uma maneira completamente errada ele continua agindo vamos lá as provas sobre o o míssel que foi de jihad islâmico que caiu como falei não no hospital mas no estacionamento do hospital e pessoas morreram mas ninguém sabe quantas porque o que que eles estão fazendo agora é mentira para enganar as pessoas estratégia mentirosa e aqui eu vou mostrar um vídeo para você que mostra que não é a primeira vez várias vezes isso foi feito olha só vou tirar o som porque pode dar problema olha só esse vídeo talvez não dê para você ver muito bem mas olha só olha só isso aqui foi o que pegou ali mas não foi a primeira vez olha isso aí está vendo os mísseis como desviam e cai olha só os mísseis jogados olha só as provas olha olha o mísseis aqui de vermelho pontando caindo aqui então tem várias provas de que não foi a primeira vez que isso acontece isso já aconteceu várias vezes em vários lugares é só você ver é só você ver o que está acontecendo olha olha mostrando é só é só observar entendeu olha só deixa eu mostrar essa foto aqui para você só para você ter uma ideia aí eles dizem não que a gente é bonzinho é que Israel é malvadão e como eu falei para vocês eu falei para vocês que certamente Israel estava certo mas a esquerda brasileira acredita no que a palavra do grupo terrorista fala em vez da palavra de uma nação de verdade por exemplo olha isso aqui esse mapa aqui de Israel para você entender as vezes que os terroristas erraram olha isso aqui só que só agora tá pessoal só agora começando estamos falando aqui do dia esse mapa de agora desde quando começou lá os ataques no dia 7 até agora no dia 17 no caso de ontem todos esses pontos vermelhos vocês estão vendo sendo os mísseis que foram lançados para chegar a Israel e não chegaram caíram dentro de Gaza entendeu isso aqui são mísseis que caiu dentro do próprio povo por quê porque não aí você pode discutir mas Fábio eles lançam esses mísseis para o seu próprio povo por uma questão falha por uma questão de mísseis caseiros coisas sem nenhuma tecnologia ou eles fazem isso como uma falsa flag né atingir o próprio povo para dizer que a culpa é de Israel bom isso aí como é que a gente vai saber como eu falei para você longe de nós para que a gente venha a ser levianos aqui no que a gente fala né então a gente não pode falar sobre esse assunto vamos aqui agora a essa matéria aqui a matéria da Veja mas eu vou ler essa matéria em uma outra revista porque eu não não pago para a Veja né mas é a matéria da Veja olha carta recuperada sobre Hamas vira dor de cabeça para PT deixa eu mostrar para você a matéria na Veja para você realmente ver que né tem pessoas que entram aí querem saber se realmente é da Veja olha aqui tá aqui tá vendo Veja carta recuperada sobre Hamas vira dor de cabeça de PT só que eu vou ler num outro lugar e não vou ler na Veja é bem simples assim vamos lá olha só isso aqui uma carta divulgada em 2021 por 10 deputados do PT se posicionando contra o termo terrorista para o grupo Hamas tem gerado um mal estar para o governo atualmente dois integrantes desse grupo são ministros Alexandre Padilha nas relações institucionais e Paulo Pimenta da Secretaria de Comunicação da Presidência da República a manifestação foi divulgada há cerca de dois anos após o governo britânico definir o movimento islâmico como terrorista o texto diz que expressa profundo descontentamento a declaração da Secretaria do interior da Inglaterra Pritch Patel que atribuiu o movimento de resistência islâmico Hamas a designação à organização terrorista nesta segunda-feira o ministro das relações institucionais se manifestou no ex o antigo tuíra dizendo que estava circulando nas redes uma fake news segundo Padilha no momento em que a carta foi divulgada era um pedido agudo da pandemia e que gravaria o acesso de recursos para a população vulnerável como as que viem em áreas de conflito no Oriente Médio o ministro ainda argumentou que assinou o documento na época para não aumentar tensionamentos com organizações da região que segundo Padilha tornaria ainda mais difícil garantir ações de cuidado pelos governos locais obter ajuda internacional para aquelas localidades bom é aquela coisa o PT o pedalinho não é dele o apartamento não é dele a fazenda não é dele o sítio não é dele nada é dele o PT é isso fazem as cagadas tem prova da cagada está tudo escrito a cagada tem a assinatura dele cagando tem tudo feito e ele diz que não é ele fez mas não fez esse é o PT que nunca muda por lado por outro lado o presidente Lula que hoje preside o Conselho de Segurança da ONU chamou o grupo de terrorista no dia que Israel decretou a guerra contra Hamas no último sábado sete após o ataque brutal Lula falou grupo terrorista mas Lula não mencionou Hamas fiquei chocado com ataques terroristas olha só fiquei chocado com ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel que causaram numerosas vítimas ao expressar minha condolescência às famílias da vítima reafirmo meu repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas publicou o presidente em nenhum momento o presidente o Yatola Lulalau ele disse que é Hamas nunca disse aqui está a carta para que você publique para todo o Brasil tá resistência resistência não é terrorismo olha a carta do PT olha como começa resistência não é terrorismo todo o apoio ao povo palestino na luta por legítimos direitos os parlamentares entidades e lideranças brasileiras que subscrevem esse documento expressam seu profundo descontentamento a declaração do secretário interior da Inglaterra o Pritz Patel que atribuiu o movimento de resistência islâmico Hamas a designação organização terrorista alegando falsamente que o movimento palestino seria fundamentalmente radicalmente antissemita este posicionamento representa uma expressão da política colonial britânica em desacordo com a posição da maioria do povo da Inglaterra que se opõe a ocupação israelense e aos seus crimes seu objetivo é claro atingir a legitimidade da resistência da palestina contra a ocupação e o apartheid israelense numa clara posição tendenciosa em favor de Israel e tornando-se cúmplis das constantes agressões aos palestinos e aos seus direitos legítimos o direito à resistência assegurado pelos direitos internacionais humanitários pela carta nas Nações Unidas por diversas revoluções da ONU entre elas está o número blá 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 reiterando o direito de todos os povos sob dominação colonial à opressão estrangeira de resistir à ocupação usurpador e se defender olha isso a resistência a um legítimo direito dos palestinos contra a ocupação e a reiterada violação dos direitos humanos bem como os crimes de guerra direitos que os palestinos não abrem mão para o qual contam com o nosso apoio solidariedade e a sua causa de libertação pelo seu estado nacional palestino a Brasil 23 de novembro de 2021 deputado Zé Dirceu deputado Paulo Pimenta deputado Alexandre Padilha deputado Érica Cocói deputado professora Rosa Neide deputado Enio Veri deputado que não a gente apoia a carta está explícita dizendo que eles apoiam Hamas que Hamas de acordo com eles não é um grupo terrorista mas é um grupo de resistência aí você fala assim mas Fábio eles não tinham visto o mal que Hamas fez porque Hamas fez um mal terrível agora Hamas tem feito esse mal a Israel há muitos anos só que agora foi super dupla explícito aonde eles mesmos gravaram eles mesmos colocaram isso então o meu ponto da virada do jogo é exatamente esse se a população brasileira se a direita brasileira entender que é o momento da gente virar esse jogo e mostrar isso para todo o povo brasileiro nós iremos virar esse jogo nós iremos vencer essa batalha a esquerda vai ser destruída por eles mesmo porque a extrema esquerda o PT eles provaram que eles estão do outro lado e mais e mais nós deveremos falar mais e mais nós deveremos mostrar e certamente teremos uma vitória tá bom então Deus abençoe todos vocês não esqueça que todos os dias às seis da manhã nós temos um outro vídeo junto com vocês tá bom tchau tchau te vejo às seis da manhã tchau tchau